Giro 925 Giro 925 Cidade A turnê de Gustavo Lima pelos Estados Unidos estreou na sexta-feira, dia 6. Ele já havia postado em suas redes sociais que, em algumas cidades, os ingressos já estavam esgotados, mostrando assim o sucesso de sua turnê, o Embaixador Tour USA 2021. O cantor falou que, do show na cidade de Boston, o último em solo norte-americano, sairá o DVD da turnê. Giro 925